Eu classifico como intolerância religiosa, não posso dizer outra forma, não posso colocar de outra forma a maneira como foi colocada fogo, a maneira como envolveu a estátua, não foi uma vela, não foi um curto, mas sim foi colocado, foi ateado fogo na estátua da nossa maior divindade do candomblé de matriz africana.